Eu tenho muito cuidado em falar isso, até porque é algo, não é só espioso, eu não tenho medo de, diferente de outras pessoas, eu não tenho medo de pôr a cara e dizer o que eu sinto e brigar e dar soco na mesa, não. Mas é um tema espioso, é um tema de dupla interpretação. Então, a grande verdade é que nesse projeto da prefeitura, todos os setores do desenvolvimento social vai para esse prédio, no centro da cidade. Prefeitura, estou tocando nesse assunto que você falou da rodoviária, a prefeitura inaugura nos próximos dias a nova rodoviária, onde ela vai funcionar também como um estilo restaurante popular. A única diferença é que a pessoa não se alimenta lá. A pessoa busca a Marmitex lá, que são pessoas cadastradas no Cade Unido. Então, você, comerciante, morador do centro, que reclama da presença de moradores de fora de Nova Lima em situação de rua, que faz alguma bagunça, alguma coisa na porta de seus comércios e de suas residências, através de receber todas as autarquias, a Secretaria e Desenvolvimento Social, mais esse restaurante popular na rodoviária, vai atrair mais gente de fora e mais gente nessa situação. Mas isso é problema do prefeito.